Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso módulo propriedades biofísicas da avaliação audiológica parte 3, onde nós iremos agora trabalhar um pouquinho com os exames de eletrofisiologia auditiva, certo? E aí, como na semana anterior, no slide na verdade anterior, nós detalhamos os princípios eletroacústicos, hoje nós iremos trabalhar com os princípios eletrofisiológicos, nos quais a gente vai implantar no corpo, em uma região específica do paciente, eletrodos. Esses eletrodos serão capazes de captar diferentes tipos de ondas e essas ondas, então, serão interpretadas ao longo do sistema de condução do ouvido interno, coclear em diferentes pontos da cóclea, tá certo? Bem, o que é que iremos estudar hoje? A gente vai trabalhar hoje com os potenciais evocados, abordando um pouco de eletrocoqueografia e o PEAT, que é o potencial evocado do tronco encefálico. Esses potenciais auditivos, eles são potenciais que irão refletir a atividade elétrica das diversas estruturas nervosas que estão implicadas com a codificação do som, tá? Então, toda vez que eu tiver um som, esse som sendo propagado, ele vai passar por a região da cóclea, né? Segue aí sendo captado pelo meu nervo auditivo, é encaminhado para a região do tronco encefálico e dentro dessa perspectiva, a gente pode estudar os exames eletrofisiológicos que a gente vai colocar eletrodos no nosso paciente e esses eletrodos irão captar essa atividade eletrofisiológica do nosso paciente. Vale ressaltar que quando a gente for trabalhar com potenciais evocados, antes a gente precisaria ter uma noção de bioeletrogênese, que fez parte, na verdade, do nosso primeiro módulo. Então, vale a pena a gente parar para poder analisar e verificar cada um dos princípios de polarização, despolarização e hiperpolarização de uma célula, para que a gente possa entender os potenciais que são gerados ao longo da cóclea, da membrana cóclea, e que são conduzidos à região ali, passa pela região do córtex auditivo, passa depois pelo corpo geniculado medial, colíquilo inferior, complexo olívio superior, núcleo, coclear, até chegar àquela região do córtex ali, onde o som é decodificado e interpretado, tá bem? Então, quando a gente vai trabalhar com os potenciais evocados, a gente vai entender que vão existir aí diferentes momentos de potenciais de ação que são gerados, de impulsos nervosos, e que esses impulsos nervosos acabam sendo captados em determinadas regiões, tá certo? E esse gráfico aqui, ele vem mostrando exatamente isso, as respostas eletrofisiológicas que são percebidas em toda a via aditiva, durante o processo de propagação do impulso nervoso que é gerado a partir do momento em que a gente tem a despolarização da célula pelas células ciliadas, a despolarização da membrana basilar pelas células ciliadas, tá bem? Então, isso tudo acontece em questões de milissegundos. Essa definição de milissegundos, né, de velocidade de propagação desse impulso, é que é chamado de latência. Então, latência nada mais é do que a velocidade, e essa velocidade vai estar em média curta ou alta latência. Então, nesse caso aqui, o que nos interessa, o que a gente vai estudar a priori, são aqueles potenciais que estão presentes nessas regiões do córtex, do tronco encefálico, na região mais próxima da cóclea, né, onde você tem os estímulos das células ciliadas externas e externas. Então, a gente vai ter aqui estímulos de curta latência, estímulos de média latência e de alta latência. O que importa é que a velocidade desses estímulos são curtos, que variam entre aproximadamente, se forem os exames de eletrocoquiografia, por exemplo, até 5 milissegundos, né, os de longa latência, que são os potenciais do tronco encefálico, por exemplo, alguns autores, eles dizem que pode chegar até 12 milissegundos, mas a maioria diz que o potencial, ele é gerado em aproximadamente 10 milissegundos, tá certo? Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje, né, a gente vai entender um pouquinho o que seria esses potenciais evocados. Então, para a gente poder estudar esses potenciais evocados, que vão aparecer em determinadas regiões da nossa cóclea, né, para captar determinadas frequências a uma determinada intensidade, essas respostas elétricas que são geradas, eu preciso entender o que é, de que essa cóclea é constituída e quais são os componentes que vão gerar a despolarização da mesma. Então, eu já falei nos slides anteriores, vou repetir, vou ficar meio que redundante, mas eu preciso que o som seja propagado. Quando esse som é propagado, ele acaba sendo transmitido para a região da janela oval, onde está ali o início de toda a propagação do som. Então, o som, ele passa por processos de, como eu falei para vocês, de compressão e rarefação. Então, ele entra pela janela oval, por um processo de compressão, e ele sai pela janela, chamada de janela redonda, para a rarefação. Ao longo de toda essa cóclea, a gente tem a membrana basilar e a membrana tectorial, onde a gente vai ter estímulos elétricos que vão gerar impulsos nervosos, tá certo? Então, esses impulsos nervosos são gerados em um órgão específico, que está chamado de órgão de corte. E se nós fizermos um corte nesse órgão de corte, a gente vai ter as células ciliadas, tá? Essas células ciliadas vão estar apoiadas na membrana basilar. E essa membrana basilar, uma vez em contato com essa célula ciliada, ela vai gerar despolarização. Essa despolarização, ela vai fazer com que nós tenhamos a captação de diferentes frequências em diferentes regiões da cóclea, tá certo? Essa despolarização, ela ocorre, né? Porque eu tenho o cisalhamento das células ciliadas nessa membrana basilar. E eu vou ter dois tipos de células ciliadas, as externas e as internas. As células ciliadas internas são aquelas que vão receber o estímulo a partir de nervos aferentes, desculpa, de nervos aferentes. E esses nervos aferentes são os verdadeiros receptores auditivos. Eles vão despolarizar a resposta a um neurotransmissor que é chamado de glutamato. E o potencial de repouso dessas células aproxima-se em torno de menos 40 milivolts na base e menos 32 milivolts na região do ápice da membrana basilar. Já as células ciliadas, que também são importantes que nós iremos trabalhar na avaliação eletrococlear, elas controlam o movimento da membrana basilar. Elas possuem filamentos de actina e miosina que vão permitir o encolhimento, a resposta de determinados estímulos. Elas irão se despolarizar a partir do estímulo de determinadas cargas como potássio, como fósforo, como ATP e como acetilcolina, que é o neurotransmissor. O potencial de repouso dessas células ciliadas externas está em torno de menos 53 milivolts no ápice e aproximadamente 70 milivolts na região da base. Então, a gente tem esses elementos, a gente tem a sinapse que ocorre. E essa sinapse vai ser importante para a condução. E toda vez que a gente tem essa despolarização, a gente tem um impulso nervoso sendo conduzido à região do nervo auditivo ali e encaminhado à região do tronco encefálico. Então, a gente precisa avaliar se essas células, se esse som propagado ali no ouvido médio consegue enxergar ao ouvido interno, consegue movimentar o líquido da cóclea, endolinfa, perimifa e com isso consegue iniciar uma despolarização, gerar um potencial de ação e ser encaminhado. Então, para cada momento, a gente vai ter um tipo de análise diferente que a gente possa fazer para avaliar a integridade de cada um desses sistemas, cada um dessas estruturas, está certo? Então, cada célula ciliada tem uma resposta eletrofisiológica dependente da frequência sonora, certo? Então, de acordo com a posição da frequência sonora, eu terei uma resposta diferente a depender de onde esteja essa frequência. Eu vou ter uma maior ou uma menor sensibilidade. E a gente aprendeu que isso tem muito a ver com a estrutura da membrana, tá? Basilar. E tem muito a ver com as características tonais dessa membrana. Então, a gente tem diferentes frequências que são captadas em diferentes locais. Em algumas regiões, há uma captação de frequências altas. Em outras regiões, eu vou ter captação de frequências básicas. E isso porque essa membrana basilar, ela tem, ela se comporta, ela tem características inerentes dela, tá? Na base dela, essa base dela, ela é fina, ela é mais rígida e ela consegue captar altas frequências. Enquanto a ápice, ela é mais flexível e ela é mais grossa, conseguindo captar baixas frequências. Então, esse mecanismo utilizado para a captura de frequências é chamada de audição tonal, tá? E é importante para que conseguimos, consigamos captar as frequências ao longo da cócara, ao longo da membrana basilar. Então, a gente tem o que é chamado de sensibilidade da célula aciliada para cada frequência e que pode ser visualizada por um turno, tá? Esse turno que é falado aqui, que é demonstrado, ele, 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 ele nos demonstra que a intensidade mínima que é dada em dbna, de vários diferentes tipos de tons, sons que são, sons públicos que são apresentados, ele deve ser dado em uma determinada célula aciliada interna, para que ela possa variar o seu potencial de repouso. Então, no momento em que ela varia o seu potencial de repouso, numa data voltagem pré-estabelecida, ela desencadeia, você tem aí uma alteração do potencial de membrana, alteração do potencial de repouso, e com isso você consegue aferir se está tendo um bom ou um mau funcionamento das células ciliadas, das células ciliadas externas e internas e também do tronco encefálico. E nós iniciamos nosso estudo com o exame de eletrocoqueografia. Esse exame de eletrocoqueografia, ele vai avaliar os potenciais elétricos, né? Os potenciais mecanoelétricos que vão ocorrer ao nível da cóclea e até a condução dessa cóclea ali na região do nevo auditivo. E para isso, existem três fenômenos que vão serem avaliados quanto ao potencial elétrico dessa cóclea. Então, a gente tem aqui o microfonismo coclear, onde a gente vai ter aí toda a atividade elétrica das células ciliadas externas sendo captadas e apresentadas em um gráfico. A gente tem um potencial de somação que vai apresentar os potenciais geradores da despolarização das células ciliadas internas. E a gente tem um potencial de ação no nevo coclear auditivo, que também vai refletir em toda essa capacidade que tem o nevo auditivo de gerar um potencial de ação. Aqui, no gráfico seguinte, eu trago para vocês o traçado do eletrocoqueograma. Essa eletrocoqueografia, ela é constituída de modo geral pelo potencial de microfonismo coclear, onde a gente vai ter o potencial somatório e o potencial de ação que também é gerado. Observe que no eixo das abscissas, a gente vai ter análise da latência, ou seja, o estímulo que é dado em milissegundos, e a partir daí você tem aí um potencial sendo avaliado em um determinado tempo pré-estabelecido. Então, você vai ter aí os potenciais de curta latência, de média latência e de alta latência. E a gente tem no eixo das ordenadas a amplitude dessa onda que é refletida e é dada em microvolts, tá certo? Então, a gente vai estudar cada um desses potenciais mecano elétricos de forma isolada para a gente poder compreender as peculiaridades de cada um deles. Bem, e o primeiro potencial eletrocoqueográfico a ser estudado é o microfonismo coclear. O microfonismo coclear, ela é uma atividade pré-sináptica gerada a partir da despolarização das células ciliadas externas, tá? Elas vão colher o potencial elétrico do órgão de corti por ser proveniente dessa região, e por essa região, né, você apresentar uma pequena amplitude para que você faça esses exames, é necessário que você elimine todo o ruído que estiver presente, porque caso tenha ruído aí, você acaba comprometendo a avaliação eletrocoqueográfica da audição daquele paciente. Apresentam uma latência praticamente zero, porque ela vai acabar aparecendo no mesmo momento em que eu vou aplicar o estímulo. Esse potencial, esse microfonismo coclear, ele é o primeiro potencial que nós avaliamos, porque ele ocorrerá exatamente no momento em que o som, ele vai chegar ali na região da cóclea. Bom, então, para a gente entender o microfonismo coclear, eu vou falar para vocês um pouquinho das características biofísicas aqui do processo de compressão e rarefação da onda sonora, tá? A gente sabe que o som, ele é capaz de propagar-se no ar, no meio material, e que ele oscila no campo de pressão e rarefação, Então, você tem um movimento de compressão e movimento de rarefação. E toda vez que você tem esse estímulo que provoca a compressão e a rarefação, juntamente com esse estímulo, você pode captar, a partir do traçado eletrocoqueográfico, esses momentos de estímulo da cóclea. Então, quando ocorre a compressão, você acaba tendo uma deflexão positiva, e quando ocorre o princípio de rarefação, aí você vai ter uma deflexão do tipo negativa. Então, a partir daí, você vai poder inferir se seu paciente, ele tem alguma perda, apresenta alguma perda adutiva ou não. Bem, o segundo potencial e o mais importante é o potencial de somação, tá? Esse potencial de somação, ele é o parâmetro que vai definir várias situações patológicas no paciente, ok? Quando você trabalha com o potencial de somação, você vai estar avaliando a atividade elétrica das células ciliadas na poção basal da cóclea. Nessa atividade elétrica, ela vai possuir uma alta atividade, uma alta amplitude, e é por isso que a gente consegue avaliar bem melhor esse potencial, a atividade elétrica desse potencial, no exame de eletrocoqueografia, do que se nós estivéssemos avaliando, por exemplo, o exame do PEAT. Porque o PEAT, ele é mais específico, porém ele é menos sensível, então a gente não consegue captar. Observe que quando a gente está avaliando o traçado eletrocoqueográfico para o potencial somatório, você observa que você tem uma mudança na linha de base aqui, que ocorre na mesma direção e imediatamente anterior ao potencial do nervo aditivo. Então, ele é um potencial de suma importância, porque ele antecede o potencial de ação que vai ser gerado aqui, tá certo? E aí a gente chega para o potencial, né? O potencial de ação, que também é representado pela onda 1 nos exames de PEAT, potencial do troco e cefalo, que a gente vai ver quando a gente for discutir o PEAT, que a gente vai ter 7 ondas e dessas 7 ondas a gente vai ter 3 ondas de suma importância, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. E esse potencial de ação é um potencial que vai apresentar uma alta amplitude. Nesse potencial de ação, a gente vai ter a variação da atividade das fibras nervosas, ou seja, do nervo aditivo, e o quanto que essas fibras nervosas acabam contribuindo para uma resposta aos estímulos que são dados. Ela vai apresentar também uma maior atividade neurolétrica somada, tá? E esse potencial de ação, né, gerado, acaba sendo captado por esses eletrodos em diferentes situações e em diferentes momentos. Bem, como que é realizado esse exame de eletrocoquiografia, né? Quando a gente vai fazer esse exame de eletrocoquiografia, a gente pega o paciente, deita esse paciente em uma maca, adiciona a esse paciente eletrodos. Esses eletrodos, eles vão ser posicionados na parte da frente do rosto desse paciente, na região da testa. Em seguida, são inseridos também no ouvido de forma cuidadosa para que se não machuque o paciente, tá certo? A gente coloca pequenas sondas nesse paciente. E aí, depois, essas sondas, né, deverão ser finas, deverão ser flexíveis e elas vão ficar conectadas a uma máquina que vai emitir estímulos, certo? Essa máquina que vai emitir esses estímulos, ela vai captar toda a atividade elétrica, né, do paciente. A gente só capta essa máquina a partir dos eletrodos. Então, a gente vai ter três tipos de eletrodos que vão ser trabalhados aí, que são os eletrodos que são chamados de ativos ou não investidos, que vai da membrana tipânica até aquela região do conduto aditivo. A gente tem os eletrodos também chamados de eletrodos de referência ou investido, que vai da mastode até a região contralateral. E a gente tem os eletrodos chamados de eletrodos terra, que ficam ali naquela posição central ou inferior da fonte. Esses eletrodos, eles acabam captando qualquer tipo de atividade elétrica, seja ela biológica ou não, e eles acabam sendo colocados mais próximo da fonte geradora para que nós tenhamos uma melhor resposta, uma maior resposta desses estímulos que são aplicados no paciente. E aí, a gente vai ter, além dos geradores que serão geradores desses estímulos, a gente também vai ter os transdutores. Esses transdutores, eles têm de dois tipos. A gente tem o supraural e a gente tem o de inserção. Na verdade, não são nem de três tipos. A gente tem o de três. São três tipos desses transdutores. São os de inserção, são os de vibrador ósseo, e a gente também tem os supraurais, supraurais, que são detectores que irão ajudar a transduzir todo o sinal ali que vai ser amplificado. Então, a gente vai ter um pré-amplificador, que vai ter um aumento mil vezes do potencial. A gente vai ter um amplificador que vai amplificar todo esse som que está sendo apresentado a esse paciente em 100 vezes. E depois a gente vai ter um filtro chamado de filtro de pré-medição. Esses filtros aqui, pré-amplificador, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o estímulo que ele recebeu, o sinal elétrico que ele recebeu de uma resposta evocada, que é diretamente gerada a partir da conexão daqueles eletrodos, ele vai acabar aumentando a amplitude em mil vezes aquele sinal, antes que ele seja enviado para o amplificador de processamento, que é esse aqui, certo? Após isso é feita uma filtração da medição, e com isso eu pego todo esse material que foi captado, estimulado, processado, amplificado, e coloco no gravador para poder avaliar o traçado eletroco-quio gráfico do meu paciente. Então, o último potencial evocado, estudado aqui nessa aula, pelo nosso trabalho de biofísica, é o potencial evocado auditivo do tronco encefálico. Esse potencial, ele vai avaliar todo o percurso, toda a trajetória do som, que ocorre desde o momento em que ele entra nos nossos ouvidos até chegar à região do tronco encefálico, e vai ter como objetivo, assim como todos os outros exames, avaliar a integridade da via auditiva, tá certo? Então, esse exame, ele é a verdadeira representação das descargas sincrônicas dos neurônios do sistema auditivo periférico e central, que é realizado a partir de um clique. Então, você apresenta uma frequência de aproximadamente 2.500 Hz, e vários cliques são apresentados ao paciente. Esses cliques que são feitos, são vários cliques, e esses cliques acabam gerando um estímulo, e esse estímulo, então, acaba sendo encaminhado as regiões do tronco encefálico e, com isso, a gente consegue avaliar a atividade funcional e sináptica da via auditiva, tá certo? Então, é um exame que ele vai possibilitar a análise do nervo coclear, do complexo olívo coclear, da região do folículo, colículo inferior ali, até chegar àquela região do tronco encefálico. É um potencial chamado de curta latência, obtido entre o 0 e 10 milivolts de um potencial que é gerado naquela região. Você tem a estimulação acústica sendo captada desde os primeiros neurônios do sistema auditivo até a região do tronco encefálico, e o exame de eletrocoqueografia, ele vai mostrar sete ondas, que são importantes para que você possa avaliar a integridade da via auditiva. Dessas sete ondas, cada uma dessas ondas, elas vão representar um sítio, um local específico. Essa figura aqui dá para a gente observar e verificar melhor cada uma dessas ondas. Então, os sítios geradores, por exemplo, das ondas 1 e 3 aqui, está no nervo auditivo, a porção distal e proximal do tronco encefálico. Já o sítio gerador da onda 3 é a região do núcleo coclear, exatamente nessa região aqui, a região de núcleo coclear. A gente tem também a onda 4, que vai estar presente aqui na região do complexo da oliva superior. A gente tem a onda 5, que vai estar presente no leminisco lateral. E a gente vai ter a onda 6, que não está sendo mostrada aí nessa figura, mas que vai estar presente na região do colíquilo inferior. E a onda 7, na região do corpo geniculado, medial. E, dentre essas, eu chamo a atenção para vocês, dessas três aqui, que são as mais estudadas, que são as ondas 1, a onda 2 e a onda 5. E por que elas são mais estudadas? Porque elas apresentam uma maior amplitude e estabilidade. E elas têm também maior sensibilidade auditiva. E isso tudo é baseado na presença de resposta a vários níveis de intensidade sonoras que elas conseguem captar. E com isso, você consegue avaliar melhor o exame do PEAT. E nós temos aqui o gráfico do PEAT, com diferentes ondas. Observe que você tem ondas que se sobrepõem a uma certa reprodutibilidade. Essas reproduções, elas têm que ser contínuas e simultâneas e devem ser sobrepostas umas sobre as outras. Vocês conseguem observar nesse gráfico também que existem diferentes tipos de ondas sendo detectadas. Só que a gente dá uma ênfase aqui às ondas de maior amplitude, que são de maior interesse, que é a onda 1, a onda 3 e a onda 5. Quando a gente vai interpretar os resultados, analisar aqueles resultados, a gente precisa analisar com base, obviamente, nos exames de PEAT, a gente vai analisar a latência absoluta. A latência absoluta vai ser o intervalo de tempo decorrido entre o estímulo e o pico dessa onda. A gente vai avaliar também a latência interpicos, que é também chamada de latência relativa, ou latência entre as ondas ou intervalo de hiperpico. E essas latências, elas são representadas como a diferença que vai existir entre o aparecimento de duas ondas. E a gente vai analisar o intervalo entre o pico dessas duas ondas e com isso você vai determinar a medida de latência desse paciente. A gente vai avaliar também as diferenças interaural da onda 5, onde ela vai representar a diferença absoluta que vai existir entre a latência absoluta de uma orelha para com a outra. E essa diferença, ela não deve ultrapassar 0,3 milissegundos para alguns autores. Isso é de suma importância para a gente poder determinar se o paciente vai apresentar uma lesão auditiva ou não. Enquanto que outros vão determinar que, para que a gente tenha essa diferença interaural, a diferença significativa, ela deverá ser acima de 5 milissegundos. A amplitude é interessante porque ela vai identificar diferentes tipos de patologias auditivas que o paciente pode ter. E a reprodutibilidade, como eu falei para vocês, essas ondas, elas têm que ser reprodutivas. Caso contrário, você não consegue inferir. Se o nervo auditivo, ele tem uma capacidade de responder de forma similar para os diferentes estímulos que a ele são apresentados. Então, ele vai ter essa capacidade de responder de forma muito parecida. Então, as ondas, elas precisam se sobrepor. Caso contrário, você não tem aí um PEAT bem realizado. Então, é importante que a gente entenda. Eu queria agradecer a vocês por estarem aqui participando comigo desses três módulos. E eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para com o conhecimento de vocês. Um grande abraço e até mais.